Música Olha os pés de pera tão cheinho Aí nós pedimos pro homem que tá aqui do outro lado O Jaime tá pegando as peras, gente, olha Olha as peras Carregado os pés, os pés carregadinho Então, pessoal, hoje nós estamos vindo passar o final de semana de novo acampado aqui na Pelo Rio, né? Então, agora estamos passando bem pelas alicieiras Queria até passar mais um final de semana aqui no acampamento Depois da acampada e eu vou estar mostrando pra vocês Olha quanta pera, gente, olha quanta pera Olha pra capimpera, olha pra capimpera, olha pra capimpera Olha esse leão, olha que lindo, olha aí Senhor, está carregadinho, carregadinho Eles estão colhendo Que lindo, gente do céu É, não dá um pegão aqui, mas Não, tem que pegar porque eles deram pra nós, né? Daí eles estão Eu tive sorte que o homem tava ali Um negão que do lado do meu pai de mazúco lá é diferente Então, a gente está indo para o acampamento agora Bom dia, pessoal Bom dia Olha, estou levantando aqui, né? O acampamento, olha Caraca Então, estou levantando agora Agora são Deixa eu ver a hora Deixa eu estar olhadinho na hora Nove horas da manhã Então, vou levantar e tomar um café Passar um batom, né? Batomzinho Vermelho Então, hoje começa meu dia aqui no acampamento Meu cunhado já levantou, fez fogo E já tomou café E ele já tomou café E eu vou levantar e tomar café agora Prontinha para o dia todo Peguei uma... Joaninha É a Joana? Horário bom de pegar peixe não pega, né? É, não Agora tá certo Agora tá ficando bom Agora tá sentando Nossa, ele grandinho mesmo aí Pegou só? Peguei esse aqui agora Agora ele tá dentro Agora eu vou voltar lá Agora ele incentivou ele Asa, quase caiu Tem um pé de ovalha, certo? É? Aham, tem Tem ovalha? Tem, nós comemos quantas ovalha? Mas tá cheio E bem docinha as ovalha, gente Não é que nem aquelas de casa lá Não, não é azeda que nem aquela da nossa casa lá Que tem um pé bem... Que a azeda, ela é bem docinha E aí E aí E aí E aí Que perigo de cair aqui nesse barrancão O que vale é insistir E tentar E não desistir Tá, só pra cair aqui Olha só Segundo peixe do Deco E o Jaime pegou cinco Cinco carazão Claro que tá dando Tá dando devagar Mas tá dando, né? Tá dando, né? Vou pegar mais Vou pegar dez agora Vou deixar o lugar direito aqui dentro desse canto Deu 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 E aí E aí E aí E aí Vem assim mesmo, nem veio. Não incomoda mais. Coloque nos olhos e caiu em baixo. Ele passou naquela esteradinha lá no coro com a minha perna? Não, eu peguei eles no colo. Nós vimos a perna? Não, nós vimos, mas os que choram não. Olha os dois de perto de você, olha e vê se pode. Olha o chumbinho, vamos? O chumbinho é tão preto que não aparece. O chumbinho, você não aparece. Você está pescando com o Jaime. Você está pescando o chumbinho. Então, pessoal, nossa pescaria ficou por aqui. O Jaime pegou, quantos você pegou? Eu contei cinco, você pegou mais? Mais quatro? Foi uma hora que eu não estava gravando e o Deco pegou três. Gravei dois, um e eu não estava perto. Então, vamos para casa cachorrada? Vamos para o barraco? Agora a gente vai lá no despraiado que tem. Olha, mostra esse cara aqui. Deixa eu mostrar. O Jaime chegou. Mas ele não quer se molhar, né? Não quer se molhar? Não quer se molhar? Não, eu vou beber muito. É um risco esfriado, velho. Vamos derrubar o Jaime dentro da água. Ele é louco que está de facão, não dá. Não, a água está muito ruim. É um negros e resso. Olha aqui a linha fica cheia. Não tem jeito de ver. Olha aqui toda a vida. Não, qualquer linha pode matar porque ela traz zoeira. Olha a forteza, olha. Olha. Eu vou armar umas 10 linhas ali, mas eu vou... Tá. Tá, mas você vai armar com o quê? Cacanoa? Não. Você vai ir com a canoa? Não, eu vou estar nadando. É, dá dever mesmo. Não quer nem molhar os pés, vai ir nadando, certo? Não, eu vou armar umas 10 linhas de fora da porta, entendeu? Tá bom. Eu não estou com frio. Eu não estou com frio. Eu fiquei com frio a hora que eu me molhei. Agora não está mais frio. Eu não estou com frio. Eu não estou com frio. A gente semoe e vaza, né, Dalida? Não quer que eu pegue? Não quer? Não, quer ver legal. Deixa eu ver lá. Já se banhemos. Estamos indo para casa. Ah, eu não vou para o sol não. Ei, mano, olha lá, mano. Olha o doidão lá. Olha o doidão. Vou com a mochila de coisa aqui. Acabou já? Já. Olha a vaca brava. O louco, a vaca está com a cara. Com a cara, puder com a vaca. Olha o Jair. Olha bem, já arrumou lá? Já. Olha que delícia tomar um banho, meu Deus. Olha, ali no açude era mais água quente. Não, mas no açude eu tenho medo de entrar. No açude a água mais quente é bem baixinho. É mais quente, mas daí é mais fundo de granto, né? Não, é mais baixinho. Não dá mesmo, não dá mesmo mesmo. Será? É baixo demais, Té. Então nós estamos indo aqui agora. É baixo demais. Já se banhamos lá no despraiado. Agora estamos indo direto para o nosso barraco. Olha a linha boa aqui, ó. Olha. Já estamos banhadas. Está muito gelada a água. Está nada, não está bom. As índias já se banharam ou se sujaram mais lá de uma vez. Sei lá, mas foi que dá de soltar ainda não. Tem que entrar e que morar. Tem que ficar empatado, né? Olha, vai esse pinheiro aqui, ó. Isso dá alguma lenha. Ah, mas a lenha que está lá atrás sopra. Vou deixar para outra vez aqui. Tem lenha lá deveria. Aí, ó. Ali tem mais uns quatro, cinco lá. O negão preto que levou a sorte. Se soltar ele não vai? Não vai. Mas por que será? Não sei, peixoso. Fica sentado, um, que a gente solta ele. Então vamos ter. Tem um cachorro fritoso. É muito molinho. Olha que ele está meio gordo. É muito molinho. Meus amigos, olha que eu quero mais um. Pessoal, estou aqui a noitinha já no sábado. Estou fazendo a janta. Então aqui eu vou fazer a batata frita. Aqui a gente está um pouquinho só. Essa aqui está fritinha, ó. Fritinha. Que tem o resto para fritar. Aqui está os peixes, né? Que tem jundiá e cará. Vou fritar umas abobrinhas, ó. Está tudo empanado já aqui. E aqui no fogo, ó. Eu estou fazendo as coisinhas. Aqui tem uma batatinha, né? É a janta para eles que vão jantar, né? Eu nem vou jantar. Se eu comer, vai ser um peixinho. Ó. Peixinho. Estou deixando ele bem douradinho. Já foi pescado de hoje no rio, né? Com o carnicinho. Então... Ó. Peixinho pitinho da hora, ó. Oito aqui no rio, já fritado. Ó. Isso aqui é cará. Uhum. Feito aqui no fogão a lenha, ó. Fogãozinho a lenha. Uhum. Ó. Como vocês podem ver, na beira do rio. O rio está ali, ó. Lá o rio, ó. E eu aqui fazendo os peixinhos. Ó. Ó. É ó. Já é praui. Sábado. Ó. 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 Então, pessoal Este vai ser meu vlog do sábado Mostrei desde manhã Aí depois nós vamos estar jantando Nós não, né? Eu, na verdade, acho que vou comer só um peixe É pro Jaime, minha irmã e meu cunhado Deixa o que eu vou comer Bom, dê o tipo de lágrimas Porque, olha o tipo de lágrimas Valha, se tem um pouco de lágrimas e uma recebe Que eu sou tia Eseason com as roupas Abre as roupas Abre as roupas Mas precisa deixar mais douradinha essa abóbora Hum, a abobrinha tá frita, ó Né, abobrinha feita, peixinho, então, como eu tava falando E vai ser nossa janta de hoje Bom dia, pessoal, hoje é domingo Nós aqui no acampamento, como vocês podem ver Tô aqui fazendo almoço, fiz um arroz Né, tô esquentando o feijãozinho Aqui a gente fez frango, pé de frango com uns pedaços de frango junto, né Um corte de frango Aqui temos peixe frito E a gente vai almoçar aqui E aí depois a gente vai pra casa Não gravei o café, porque a gente levanta muito tarde A gente nem toma café quando a gente vem se no mato Porque a gente fica muito dormindo muito tarde A gente nem faz Café quase Então, só Feijão Ó, esses são os peixes que a gente pegou Só isso Caralho Mas queria só um frito, né Mas queria um frito, né Olha o tamanho do helicóptero aqui Uhul Um helicóptero Então pessoal, já fizemos nosso passeio de final de semana Voltando pra casa Voltando pra casa, são quase meia de uma hora da tarde, eu acho Sei lá Meia de uma hora da tarde E nós tivermos que sair porque tá tempo querendo chover Daí lá tem um açuquida lá, um morro lá que nós poderíamos ficar encarados, nós ficamos lá Deixa eu ver se Então a gente já veio Deu tudo certo no final de semana Deu tudo bem E tudo beleza E se vocês gostaram do meu vídeo, do meu passeio de final de semana, vocês deixem um like Comentem E estejam adicionando sininho pra tapar meus vídeos Ok pessoal, um abraço pra todo mundo E até o outro vídeo Pessoal, nós estamos aqui agora na fábrica fazendo os peixinhos fritos que a gente pescou no final de semana Olha que frito, que delícia Caraíra cortadinha, sem farinha, bem fritinha, até os ossos Dá pra ter criança comer que fica uma delícia Já fritei uma frigideirada, já foi Agora já estamos na segunda É, eu tava comendo que tava bem gostoso E já vamos fazer mais um, ó Mostra bem como é que tá feito Mostra bem perto, ó Tudo espicadinho Caraíra, ó Caraíra tudo cortadinha, temperadinha Pra ela ficar sem muita espinha Caraíra pega ontem fresquinha, sem pôr na Olha aqui agora Ó Delícia Essa aqui é a hora que o sábado é uma secairinha pela semana É A gente pegou um escará, uma secairinha Então a gente tá fazendo assim, não sabe O que aconteceu, ó O que é que faz seus amigos, ó E é uma maravilha Então pessoal, se vocês gostaram desse meu vídeo Deixe muitos likes Compartilhe e comente Porque é muito delicioso esses peixes Chega de fazer clac, clac na boca Tá, mas não é uma maravilha Eu ajudei a temperar Esses peixes ontem à noite A gente chegou do rio, né Daí a gente limpou, temperou pra hoje A gente fazer aqui na fábrica, ó Vocês podem ver que aqui é uma fábrica, ó De imóveis, ó E a gente sempre faz os peixinhos com os amigos aqui Então pessoal, um abraço E até outro vídeo Tchau Dê tchau, vem Tchau